Boa noite de novo. Queria te perguntar uma coisa que a gente estava falando com o Rogério agora, que foi tu entra para fazer o gol, faz o gol e em um minuto acontece o empate, né? Então não teve um tempo de reação, não teve como segurar um pouco mais a bola, mesmo tu ter entrado para fazer um pouco mais de velocidade. Te perguntar como o jogador dentro de campo que entrou para fazer essa diferença, mas que vocês não conseguiram segurar esse resultado, acabaram levando a virada, né? Depois de também já ter levado a virada em um estadual, enfim. Mas eu queria te perguntar como jogador dentro de campo, como foi sentir isso e não conseguir converter depois outras jogadas de velocidade. Deu para ver ali que nos últimos 15 minutos tu tenta virar um pouco mais o corpo para conseguir sair um pouco mais com a bola, mas não foi possível fazer essa virada. Então te perguntar sobre a tua entrada e também sobre acabar levando a virada e não conseguir fazer pelo menos um empate depois do gol do Fernando. Obrigada. Eu entrei na função de... para explorar um pouco o espaço, na velocidade. Fico feliz que eu pude entrar e fazer o que o professor Rogério pediu. Infelizmente tomou um empate muito rápido, com uma leve desatenção. Agora é levantar a cabeça, acho que foi um gol muito rápido, não pudemos nem se retrancar, não é tempo de retrancar, porque para de cada é sempre um jogo muito difícil, ainda mais contra o Internacional. Mas agora é trabalhar e focar para não tomar mais gol assim. Biel, como é que está o seu momento, velho? Tipo, os outros bavis sendo infiltrados, entrou no bavido na final e tem uma expulsão, aí acaba sobrando para você de ser substituído. Hoje entra, faz um gol, mas o time toma uma virada. Como é que está o momento do Biel dentro do Bahia? O meu momento está bom, infelizmente os gols não estão saindo como eu quero, como eu espero, mas eu venho trabalhando diariamente, individualmente. Nos últimos bavis eu não entrei, mas foi da opção do professor Rogério, eu super entendo a função dele de encaminhar o jogo melhor. Infelizmente não pude entrar, mas eu venho trabalhando para sempre que puder entrar, eu dar o meu melhor. Biel, boa noite. Em relação ao técnico, o SEMI falou muito aqui na coletiva sobre cobrar mais a atitude dos jogadores do Bahia, de reticular mais, de um se cobrar, falar mais no campo. E devora também a gente, a imprensa, o torcedor também repara nisso. Falta ter um pouco mais de tranquilidade para vocês. O que falta para vocês terem mais eficiência nessa questão de gerir o resultado favorável ao Bahia? Falta se cobrar um pouco mais, o que falta nessa atenção aí? Quando o time tem a vantagem e não consegue segurar. Com certeza falta se cobrar bastante. A gente se cobra até diariamente nos treinamentos, mas nos jogos a gente não pode ter essa desatenção como teve hoje. Agora vamos trabalhar na semana, semana sim, né? Jogou já em cima já, mas infelizmente aconteceu, agora vamos trabalhar com esse erro para não acontecer mais isso. Biel, terça-feira já tem o Fluminense, você conhece, estava por lá há um tempo já. E o torcedor veio no Campeonato Brasileiro começar semelhante ao que terminou. Como fazer para passar para o torcedor de que em 2024 vai ser diferente e que não vai estar sofrendo até o final do campeonato? Infelizmente começamos muito mal, nada é bom começar um campeonato tão grande assim, começar perdendo. Mas agora vamos dar resposta na sexta-feira e ganhar para dar oportunidade no trabalho. O jogo de hoje foi o último que o Bahia fez, longe de Salvador, nesse mês de abril, é fazer jogos em casa. Como é que você encara essa sequência de Copa da Nordeste e de Brasileirão? E aproveita aí para poder convocar a torcedor para esses próximos jogos, porque são dois campeonatos brasileiros que o Bahia começa com uma não virada, né? Contra o Braga, a gente vai passar desse ano também. Queria que você avaliaça essa questão. A sequência é boa, acho que como um jogo em casa, até contra o Bavi também para não viajar. Infelizmente essas viagens desgastam, mas não vou convocar a torcedora não, porque eu sei que ela sabe o papel dela e ela nunca nos abandonou. Então o papel dela já sabe o que tem que fazer, que é nos apoiar. A gente vai dar o nosso medalha para sair triunfando e não ter mais esses vacilos como a gente teve hoje. Pronto, Biel. Obrigado. Valeu, Biel. Valeu, Bruno.